Fazendo meu trabalho da faculdade de última hora Todo bimestre, a mesma coisa Tive que acordar cedo porque senão não ia dar tempo Inclusive, peço desculpa por estar feia esse vídeo inteiro Não condiz com a realidade Hoje eu tenho que pintar dois quadros a óleo Em menos de quatro horas O primeiro quadro precisava ser um objeto de observação Então eu vou pintar meu querido Austá Porque não parecia ser tão difícil, um objeto que eu me conecto, então é isso Como eu tava com pressa, quase nem gravei o rascunho Mas é isso, eu fiz o rascunho ali na tela Pra colocar óleo de linhaça, eu usei esse negócio do ovo de páscoa E bora pra tinta óleo, né? Gente, sério, pintar no quarto é um grande desafio Porque eu não queria sujar nada Aliás, falando de estúdio, eu queria fazer meu All Star Studio como ele é Então eu usei até o grafite do rascunho E deu um efeito muito legal Porque o grafite se misturou com a tinta e aí ficou sujo, eu adorei Passo pra um café que eu tava quase morrendo Basicamente eu fui adicionando tinta e espalhando Essa aí eu tô fazendo as sombras e alguns detalhes do tênis Fiz o favor de borrar, mas aí você tá no infor de seu abraço capeta Então eu fiz isso aí Daí foi só finalizar com uns detalhes, tipo a estrelinha e a costura do tênis E no final ficou desse jeito aí que vocês estão vendo A proposta não era ser tão realista, tá gente? Até porque eu não pinto realismo Pra quem fez em uma horinha eu achei que ficou bem legal Eu odeio fazer isso, mas o segundo quadro fica pra parte 2 Sabe?